Não sei o que, tá tudo certo, aí você, nossa, tipo, ficou assim, e eu falei, caralho, e ela falava que ela era atriz, não sei se você vai lembrar, ela tava cozinhando, era vocês três, vocês estavam de frente assim pra ela, e ela tava muito bolada, assim, tava tipo, com cara feia, né? É, cara feia, aí ele falou, tipo, o que que é que tá pegando, caralho, aí ela falou, ah, eu sou, aí você falou, você é atriz, ela falou, sou, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso mentir, eu posso sei lá o que, aí os três ficaram tipo, é, tipo, mano, não lembro quem que era. É porque já aconteceu tanta coisa, que eu não imagino, aí eu fui porque eu vi esse vídeo, eu falei, mano, olha a mulher, metendo no louco, foda-se. Mas esse do vaza aí, ela, tipo, foi muito louca, hein, mano, você meio que, mas vazou mesmo ali? Não, o que aconteceu? Era, tem a repescagem no programa, aí as pessoas foram, e a gente trabalha com o ponto ali, né, o cara fica no suíter e tal, e aí tu, aí tava o pessoal na frente lá, né, lá, dá o diretor, e ela só tava falando, é, tá vendo aqui, é tudo combinado, que não sei o que, que o fulano tal, 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 tava falando as fitas e a gente tava longe, assim, eu não tava vendo exatamente o que ela tava falando. Mas tava sabendo que ela tava já... O diretor do programa falou, pô, ela tá meio falando ali de vocês, tal, que é combinado, que não sei o que, eu falei, é mesmo? Daí eu fiquei reparando, eu fiquei rindo, não sei o que, tava falando uma parada, ela rindo, eu falei, e aí, ô Carolina, que tá pegando aí? Ah, não, não, é que eu não queria vir no programa, eu falei, você não queria vir no programa, foi obrigada? É, é, que a produção, que não sei o que, tal, 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 eu falei, ó, dá pipa na linha, vaza? É mesmo? Passe embora? Falei, vaza, um, dois, três, vaza. E aí, ficou feio pra ela, né? Porque ela tava fazendo bolinho podre ali, falando mal da gente, que a gente tava combinando as coisas. E aí, tomou um pavoezinho ali, ficou... E ela vazou mesmo? Não, daí ela ficou lá. Daí, a Ana Paula Padrão falou um negócio, falou, ó, Carolina, nós tamo aqui, tá, daí a Paola falou também, tá, tamo aqui no maior respeito, nosso trabalho, a gente tá fazendo, você tá aí, tipo, causando. Causando. Acho que pra mim, as horas mais loucas é quando, cozinha do fogo, aí eu falei, tá, porra. Aí tem que fazer a comida pro casamento, 400 pessoas, mano, é muito louco assistir o programa, é muito viciante, mano, eu fico, tipo, assim, caralho.